Os trabalhadores vão ficar com 66% do lucro obtido pelo FGTS em 2019. A informação de Vitor Brown. O Conselho Curador do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, aprovou a distribuição de 66,2% do lucro de 2019 aos trabalhadores. O valor foi definido após uma reunião por videoconferência nesta terça-feira. Ao todo, serão repassados R$ 7,5 bilhões e o dinheiro deverá ser depositado nas contas até o dia 31 de agosto. O rendimento do FGTS, fixado em lei, é de 3% ao ano. E a previsão é que com a distribuição do lucro de 2019, esse percentual chegue agora a 4,9%. Com isso, supera a inflação do ano passado, que foi de 4,31%, e a caderneta de poupança, investimento preferido dos brasileiros, que rendeu 4,26%. Durante a reunião, o diretor de programas da Secretaria Especial de Fazenda, Júlio César Costa Pinto, deu um recado a quem tem dinheiro no FGTS. No ano passado, todo o lucro do FGTS, em 2018, foi distribuído aos trabalhadores. Para 2020, o presidente Jair Bolsonaro decidiu vetar o repasse de 100% do saldo positivo e determinou que o Conselho Gestor do Fundo defina o percentual a cada ano. O anúncio feito nesta terça-feira não altera as regras para o saque do FGTS, que continua sendo permitido apenas em alguns casos, como em demissão sem justa causa, término do contrato, compra de imóvel e aposentadoria.